Tudo pronto, já já vai começar a decisão da Série Ouro da Copa Gaúcha, o Flávio Fiori. A escalação aí da equipe, o goleiro, nós entrevistamos há pouco aí o Thiago, né, o número 1. Vai sair jogando também o Denilson. Denilson também sai jogando, é o número 19. O Júnior, Júnior também na equipe da Restinga, já já eu te confirmo o número dele aí. E também ainda o Nenê, Nenê é o número 20. Juliano também sai jogando, já te confirmo em seguida também o Juliano aí. E complementando ainda o Yuri, Yuri é o número 25. E o outro jogador aqui que complementa o Júnior, é o número 2. E falta uma aqui, mais um jogador, o Aderson, é o Elivelton, número 6. Está aí a escalação. Muito bem, Flávio Fiori com a escalação. Número 2 é o Zé Luiz, é o Zé Luiz Júnior. Exato, muito bem, Flávio Fiori com as... Vai começar, inicia a partida, a bola rolando no tapete verde da HD Sport Center para a decisão da Série Ouro de Futebol 7. A bola rolando com a equipe do APC Restinga e enfrentando a equipe da Laú, a Universidade Porto Alegre. O azul escuro é a equipe da Laú, todo o uniforme em azul escuro com o símbolo U e a outra equipe, o azul mais claro, é a equipe da APC Restinga. Tiro cobrado, a falta para a equipe da Universidade, tocando a bola na quadra defensiva. O time da Universidade de Porto Alegre se inverteu, girou na ponta direita, aparece a marcação do APC Restinga, a bola na rebarba, fica nos pés do goleiro Tiago que sai jogando. É início de movimentos, a decisão da Copa Gaúcho 2015 Série Ouro, a equipe da Restinga APC enfrentando a equipe da Laú, a Restinga APC enquadra com o Tiago número 1, Yuri 25, Denilson é 9, o 8 é o Robert, o 15 é o Mano, o 20 é o Nenê. E chegou bem no primeiro ataque a equipe da Restinga APC, a bola para a reposição do time da Universidade, que sai jogando em sua quadra defensiva, o lançamento longo para o camisa número 5, que é o jogador Ju, na marcação a bola bateu por último no jogador da Universidade e é tiro lateral para o APC Restinga. 0 a 0, início de jogo, movimentos iniciais da decisão da Série Ouro, a bola dominada na quadra de ofensivo, chute de pé esquerdo do Mano pela linha de fundo, tiro de retorno 0 a 0 no início da decisão da Série Ouro da Copa Gaúcho 2015. O Areaba é o número 8, o Renan é o 10, o 15 é o Mano, o 20 é o Nenê, o 19 é o Denilson, o 25 é o Yuri e o goleiro Tiago, a formação da equipe do APC Restinga. O Laú de Porto Alegre com o Toru no gol, o Ale 2, o Ju é o 15, o Formiga, capitão da equipe é o 7, o Felipe é o 19, o Godoy, camisa 5 e o Kojak é o número 9, a equipe da Universidade. O tiro lateral para o APC, Restinga, manual já cobrado na quadra ofensiva, na tentativa de tabela aparece a marcação da Universidade e voltou no centro da quadra, o camisa número 6 por ali, o chute forte do Areaba, a bola bateu na marcação, voltou ainda na quadra ofensiva, a equipe da Restinga, o chute de longe, grande defesa do goleiro Toru, no chute forte do Mano, a defesa do Toru, segue pressionando a equipe da Restinga, o Toru dominou na ponta esquerda, ainda a equipe trabalhando a bola da Restinga, girando com o passo abrindo na ponta direita, o chute forte de longa distância do Denilson pela linha de fundo, Flávio Fiorin. É isso aí, Hernani Campelo, jogo bastante equilibrado, desperdiçada a oportunidade aí pelo camisa número 19, o Bocão, Denilson Bocão, ela é a equipe da Restinga e o árbitro acaba de marcar, vai chamar o jogador para conversar e tem falta aí, Hernani Campelo. Osmar Machado, comentarista de arbitragem, este lance a anotação da arbitragem, Osmar, boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar falando com vocês, correta a atitude do Evandro Nicolau, cartão amarelo, os dois jogadores, estavam tentando se tapear mutuamente. Cartões amarelos para o 19, o Denilson do APC e o camisa 5 do Universidade, que é o Bocão. E Godói, os amarelados. Exatamente, o 19, Denilson e o camisa número 5, que é o Godói, na equipe da Universidade, Osmar. O Evandro, nós tivemos uma felicidade que o Evandro Nicolau foi o árbitro da Copa Brasil em Natal, representando o Rio Grande do Sul. O Godói, que é um dos árbitros desta decisão da série ouro da Copa Gaúcha. Evandro Nicolau. A bola trabalhada pela equipe da Universidade, tentando chegar na quadro, pela ponta direita, boa tabelinha, tabelinha rápida, aparece a marcação na recuperação, o número 20, Nenê, do time da Restinga. Tenta puxar o contra-golpe agora a equipe da Tinga. O Yuri tocou no meio da quadra, inversão para o camisa número 20, que é o Nenê. Puxou mais na ponta esquerda, apareceu a marcação do Laú, na rebarba, o Yuri tentou na ponta esquerda ainda o ataque da Restinga. Volta com o Yuri, tentou retardar a bola para o seu companheiro, que era o Nenê. Apareceu a marcação do Universidade, que vem para o contra-ataque, o time de Porto Alegre. Na rebatida, a bola fica no canto da quadra com o camisa número 15, que é o Mano. A marcação da equipe da Universidade, sobrou ali o chute na rede, pelo lado de fora. O chute forte do camisa número 2, o Ale Flávio Fiorin. É boa oportunidade desperdiçada pela equipe da Laú com o Ale, sorte do goleiro da Restinga. A bola saiu pela linha de fundo, placar fechado aqui na HD, na decisão da Série Ouro. A falta sofrida pelo número 20, agora o Nenê na quadra defensiva da equipe da APC Restinga. A bola trabalhada pelo camisa número 20, que é o Nenê, tocou atrás para o número 15, que é o Mano. O Mano devolveu para o Nenê, invadiu na área, vai pintar o gol do Restinga, chuta e gol! Gol! Gol do APC Restinga! Abrindo o placar na HD, 1x0, Flávio Fiorin! Aí a abertura do placar, 1x0 para a equipe da Restinga APC, num contra-ataque rápido. Yuri, Yuri fez o gol da equipe da Restinga, 1x0 diante da Laú, para a alegria do seu torcedor, que está em grande número aqui ao redor da quadra, número 1 da HD da Farrapos. O Yuri fez 1x0, vem no contra-golpe, agora a equipe da Universidade tentando a marcação do gol de empate. Raba a bola defensiva do APC com o Oreba, o Oreba puxou contra-golpe rápido e vai chegando novamente o time da Restinga, foguetório, torcedor animado. A decisão da Copa Gaúcha, você conferindo aqui na rede RCT, www.rederct.com.br, com apoio da Loja Ponto Certo em Canoas. Loja Ponto Certo, tudo em móveis planejados para você. Ligue 30, 32, 29, 01, Lion Marketing, Ligue 32, 25, 8, 2, 7, 2, Lion Marketing. Olha o chute forte, o cruzado deu na trave! O chute forte da equipe da Universidade explodiu na barra transversal, no bom momento do time da Universidade. Muito bom momento, a resposta rápida da equipe da Laú, acabou se contundindo ali o Kojak, artilheiro da equipe, chutou, a bola acabou batendo na trave para a sorte do goleiro da Restinga, vai levantando-se já o jogador, o Christian, né? O apelido é o Kojak, mas é o Christian, artilheiro da equipe da Laú, segue 1 a 0 para a Restinga, Campello. Boa jogada do Christian. Acho que vai ter que trocar, pelo jeito vai ter que trocar o treinador lá da Laú em seguida. Boa jogada do Christian, chute cruzado, explodiu no travessão. Futebol 7, são dois tempos de 25 minutos, estamos no primeiro tempo da decisão da Série Ouro. 1 a 0 o placar para a PC Restinga, gol do Yuri. Temos agora decorridos 8 minutos e 15 deste primeiro tempo. Você acompanhando no www.rederct.com.br e de segunda a sexta-feira tem o Esporte na TV para você com o melhor do Esporte do Rio Grande do Sul. A bola dominada com a equipe do Restinga, o lançamento longo para o Oreba. A bola ficou com o Nenê, inverteu na ponta direita, tentou o domínio, olhos nos olhos, encarou a marcação adversária. Voltou com o camisa número 20, que é o Nenê, no centro da quadra. Apenas tiro lateral, Flávio Curi. Entrou o número 17, Fernando, no lugar do Kojak, da equipe da Laú. Saiu o Kojak, entrou o 17, Fernando, o atento repórter Flávio Scheper-Piorin conosco. A voz da experiência nas transmissões esportivas do Rio Grande do Sul. E agora tem tiro lateral para a equipe da Universidade, que tenta buscar o empate, corre contra o prejuízo, perde o jogo por 1 a 0. A bola na ponta direita, no setor de ataque, vem tabelando. Olha o chute forte, defendeu em dois tempos o bom arqueiro Thiago Flávio-Piorin. Mais uma boa intervenção, segura do goleiro Thiago. Restinga e vantagem, 1 a 0 contra a Laú. Primeiro tempo da decisão da Série Ouro aqui na HD da Farrapos. A bola sendo trabalhada pela equipe da Restinga na quadra defensiva, na quadra ofensiva. E agora sim veio a bola para a quadra defensiva, no recuo para o Oreba. O Oreba fez o lançamento para Yuri. A bola na ponta direita, apareceu a marcação, se interpôs o jogador do Universidade. Acabou empurrado, é falta para a equipe da Universidade, que está perdendo por 1 a 0 para a equipe da PC Restinga. A Dresch Esportes, alô Luiz, grande Dresch Esportes, vestido campeões. Ligue 3592-3700. A Dresch Esportes conosco aqui na HD Sports Center e a Aruana Seguros. Um grande abraço para o presidente Eli Bezerra da Aruana Seguros, que está aqui prestigiando a decisão da Copa Gaúcha. Veio do Rio de Janeiro especialmente para acompanhar a decisão da Copa Gaúcha. Aruana Seguros, grande abraço para o seu Eli Bezerra conosco aqui na HD Sports Center. E acompanhando a transmissão ao vivo para todo mundo pelo www.rederct.com.br. Agora, decorridos 10 minutos e 24 segundos deste tempo inicial, o placar diz 1 para o Restinga PC 0 para a equipe de Porto Alegre. O chute cruzado, não deu em nada, sai na meta o Thiago com os pés, trabalha, deixa passar para o seu companheiro, que domina a bola na ponta esquerda, o camisa número 10, Renan passou pelo primeiro, perdeu para o segundo, voltou a bola com a equipe da Universidade, a falta marcada e bem marcada, a falta do Renan, perdeu a bola, perseguiu o jogador e acabou sofrendo, fazendo a falta, Fiori. Atropelado ali o jogador da Laú, falta bem marcada pelo árbitro da partida, falta perigosa a favor da Laú, que está em desvantagem do placar, perdendo pelo 1 a 0, no momento que mais uma alteração, em seguida eu confirmo ali quem saiu, saiu o número 2, saiu o Alê, já já confirmo quem entrou ali para bater essa falta aí. Muito bem, saiu o Alê, já já a gente confirma quem entrou na equipe do Universidade. A falta para a equipe do Universidade, três homens na barreira do Restinga, toque, chute forte, palma, Thiago, uma bonita defesa, plasticamente bela defesa do goleiro do APC, Restinga, tiro lateral para a equipe... Douglas, número 14. Como? Douglas, número 14. Ah, o Douglas entrou, o Douglas 14 no lugar do número 2, o Alê na equipe do Universidade. Saiu o Alê, entrou o Douglas, número 14 no Universidade, primeiro tempo de jogo, 12 minutos, estamos chegando, 12 minutos, 1 para o APC Restinga, 0 para a equipe do Universidade. E é o APC Restinga que sai com a bola dominada, o mano faz um lançamento longo, visava o Nenê, não perde e ganha, a bola perde-se pela linha lateral, o jogador caído na quadra, arbitragem até o momento, Osmar Machado. Excelente trabalho dos artes, por sinal, estão optando magnificamente, não erraram nenhum lance, não influencia em nada o placar, e o time do APC é melhor em quadra que o time do Laú. Até o momento o APC melhor em quadra, na opinião de Osmar Machado, 12 minutos, 22 segundos. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol 7, Jairzinho Batistelo, um show, a decisão da Copa Gaúcha e suas quatro divisões, Jairzinho. Muito obrigado, boa noite pela sua presença aqui na rede RCT de televisão. Boa noite, Campelo, boa noite, a comunidade do Futebol 7. Eu acho que isso é motivante, é emocionante ver esse público, esse jogo, e principalmente com a companhia de vocês aqui transmitindo para o mundo esse nosso esporte. Obrigado, Campelo, e mais do que nunca, eu acho que a Federação está de parabéns, parabéns a toda a diretoria que trabalha para conseguir esse grande espetáculo, esse grande público. Grande público, a comunidade merece, a comunidade do Futebol 7 merece, e mais do que nunca nós vamos fazer. Se Deus der saúde para todos nós trabalhar, cada vez vamos fazer mais. Grande Jairzinho Batistelo, homem que junto com a sua diretoria, revolucionou o futebol 7 do Rio Grande do Sul, reativou o futebol 7 no estado do Rio Grande do Sul, a modalidade é que mais cresce no estado e no Brasil. O tiro lateral para a equipe da Universidade, na remesso cobrado, a bola agora retardada na quadra defensiva, a Universidade corre atrás do prejuízo, perde o jogo por 1 a 0, 13 minutos e 30 deste primeiro tempo, a bola tocada na ponta esquerda com o Ju, inverteu, gerou o compasso, abriu no lado direito da quadra, o chute forte de longe, é golaço! Gol! Do Universidade! Camisa 15, Ju, um golaço de longe, de fora da área, de muito longe, um tirambaço no ângulo, sem chances para o goleiro Thiago, 1 a 1, Flávio Fiorim! Que golaço, hein? Pegou na gaveta o goleiro Thiago, se esticou todo, nada pôde fazer, 1 a 1, tudo igual aqui na decisão da Série Ouro, Restinga PC e Laú, dois belos gols e um grande jogo, Erdani! O Ju empatou, portanto, aos 14 minutos deste primeiro tempo, agora 1 a 1 e o camisa 2, Alê, voltou para a quadra, viu, Fiorim? O Alê, camisa 2, voltou para a quadra. Tempo técnico agora. E agora teremos o tempo técnico na sequência. Disparou ali, parecia que tinha um pedido tempo. Voltou para a quadra, o camisa número 2, Alê, da equipe do Universidade. É, já voltou aí o número 2, né? O Alê, na equipe da Laú. E agora o tempo técnico, Fiorim? Sim, o tempo técnico das duas equipes. Aproveitar aqui para, nessa paradinha aí, até o momento, 1 a 1, Hernani Campelo. Deixa eu ver o torcedor que está aqui acompanhando a partida, qual é o nome do amigo? Petri. Para quem, hein? Aqui para o Restinga, para o APC. E esse gol aí não estava? O goleiro se esticou todo, mas não deu, né? O cara deu um dedão ali e acertou, né? Tiago normalmente não toma esses gols aí, mas foi uma desatenção. Com certeza o APC vai virar agora. Ouvindo o torcedor, mais um torcedor. Restinga também, da Restinga? Qual é o nome do amigo aí? Vandros. Esse gol aí, entrou na gaveta, mas dá para virar tranquilamente, hein? Acho que dá, porque o Thiago nunca toma esses gols aí. O Thiago é difícil tomar esse gol. Para ele tomar esse gol tem que ser bem na gaveta mesmo. Porque é todos ele defende. Tá certo. Ouvindo o torcedor aqui, acompanhando a partida, o torcedor da Restinga, Hernani. O torcedor está crucificando o goleiro do Thiago, mas na minha opinião ele não teve culpa nenhuma. Não teve, não teve. Um tirambaço do Ju, né, Osmar? Excelente chute indefensável. O goleiro não teve culpa nenhuma. Tempo parado, cronômetro parado na tela da RCT. Quinze minutos e quatro segundos no tempo técnico, no pedido técnico sempre dos treinadores para o cronômetro. Temos quinze minutos e quatro segundos decorridos. Aí na sua tela também parou o cronômetro da RCT com os trabalhos técnicos do Paulo Barbosa, a supervisão do Flávio Fachel, a equipe técnica mais técnica da transmissão esportiva do esporte do Rio Grande do Sul, aqui na rede RCT, www.rederct.com.br, com os auspícios publicitários, como diriam os antigos Osmar Machado, de Dresch Esportes, vestindo campeões. Ligue 3592-3700. Sushi na moto, sushi na moto. Sua casa, nosso restaurante. Sushi na moto, 361-0304. Aruana Seguros, chegando a equipe da Universidade, sai bem da meta agora do goleiro Thiago. Uma chegada rápida da equipe da Universidade, que empatou o jogo, se animou, veio para o ataque. Tem a bola dominada novamente, a bola tocada, o camisa 19 da equipe da Universidade. E o Felipe acabou perdendo, gerou o contra-golpe com o camisa número 10, que é o Renan. A bola bate por último na marcação e tiro lateral para a equipe da Restinga. Eu falava de Aruana Seguros. Sempre com você, Aruana Seguros, apoiando a transmissão do futebol 7 no Rio Grande do Sul. A bola dominada pelo camisa número 15, que é o Denilson. Retardou, abriu o compasso, girou para o mando. E um tirambaço de longe para a esquerda. Largou o goleiro, apareceu a marcação da Universidade, tirando o perigo de próximo da meta da equipe da Universidade. Osmar Machado, seu detalhe. Ó, muito boa a arbitragem, muito bom o critério que os Ares estão adotando. Tomara que continue assim até o final do jogo. Teremos um ótimo espetáculo. Osmar Machado, comentarista da rede RCT na decisão da Copa Gaúcha 2015. Conosco aqui no HD Sport Center em Porto Alegre. Próxima estação Farrapos do Transub. Uma quadra tradicional na história do futebol 7 no Rio Grande do Sul. O Thiago movimenta, a bola girou. Botou a pelota no tapete verde. Abriu na ala esquerda. Bola tocada agora no centro da quadra com o camisa número 20, que é o Nenê. Retardou para o camisa número 15, que é o jogador Mano. Tentou o lançamento, bateu na marcação. Voltou para a quadra defensiva. Bola pertence pela linha lateral. Ponto certo, móveis planejados em canoas. Ponto certo, a grife dos móveis planejados para você. A bola lançada na quadra ofensiva não conseguiu o domínio. O jogador de número 10 na camisa, o Renan. Então ela foi parar nos braços do goleiro da Universidade, que repousa a bola em jogo. Botou na frente com a camisa número 9. Um bom passe, não conseguiu completar a jogada. O toque agora chutado. Defendeu o goleiro Thiago. Na insistência do camisa número 9, o Kojak. Defendeu muito bem o goleiro Thiago. Mas volta para a carga a equipe da Universidade com a camisa 19. O Felipe já voltou para a quadra. O Kojak, número 9, o habilidou centroavante Christian Kojak. A bola agora tocada na ala esquerda para o Ju. O Ju dominou, girou o compasso, abriu, retardou. É a bola para os pés do seu goleiro, que é o Toru. O Toru tocou na ala direita. Tenta se organizar. Olhos nos olhos tem a marcação adversária. Bola tocada na ala direita. Mais na frente para o jogador de número 9, que era o Kojak, com ampla movimentação. Tocando para o 19. O Felipe devolveu para o Kojak. Abriu na ala esquerda. Chegando forte a equipe do Universidade. Olha o drible. Apareceu. O ladrão apareceu. O camisa número 10 para roubar a bola. O Renan tem o apoio ali do seu companheiro. O Denilson, número 19. Mas eles perderam a bola. Voltando ao Universidade. Olha o Kojak, chutou, deu no poste. Deu no poste o chute do camisa número 5. O Ju. A bola beijou o poste esquerdo do goleiro Tiago. Quase, quase o segundo do Universidade. Levou perigo. Assustou agora, Fiorim. O Codói, né? Queimou a trave do goleiro Tiago. Mas a oportunidade desperdiçada pela equipe da Laú. Segue 1 a 1 no placar. Aqui na quadra 1 da HD da Farrapos. A decisão da Série Ouro da Copa Caúcho de Fute 7. A Copa Caúcho, a decisão da modalidade que mais cresce no Rio Grande do Sul. Mais volume de jogo a equipe da Universidade neste momento. Enquadra Osmar Machado. Olha a Laú está perfeita na quadra. Aumentou o volume de jogo. Teve mais chances de marcar. E o jogo continua 1. Perfeito para o público. Perfeito o jogo. O jogo movimentado. O jogo de habilidade. O contra-golpe da equipe do APC Restinga. Na marcação apareceu o jogador camisa 19, que é o Felipe. Tocou na ala esquerda. É o Kojak inverteu. Girou. Está livre o jogador. Faz o chute. Está defendendo o Thiago. Grande defesa do goleiro Thiago. Expalmando para esse canteio, Fiorin. Dupla entrosada, né? Kojak e Godoi. Godoi bateu de primeira defesaça do goleiro Thiago. Segue 1 a 1 no placar. E o Kojak, até o momento, está despontando aí como melhor enquadro. O Godoi, camisa 5. O goleiro Thiago também. O goleiro Thiago também. Lançamento. Maralha sai da meta. O Thiago já via uma interrupção da arbitragem, Osmar Machado. Falta do número 5 no goleiro. No Godoi. O capitão fez a carga no goleiro Thiago. Por isso é bola ao chão. Já cobrado. Tem ao seu lado o camisa número 15. Mas ele preferiu jogar. Em vez do Mano, jogar lá na ponta esquerda. Sai jogando a equipe do Universidade. Agora a bola volta. Retarda para o capitão Mano. Pé esquerdo na bola. A tabelinha na ponta esquerda com o camisa de número 8, que é o Oreba. E o Oreba tocou mais à frente. Foi ao solo o jogador da Restinga e me pareceu falta. Falta. Pegou o atleta por trás sem a posse de bola. Falta bem marcada, portanto, na ponta esquerda. A arbitragem entendeu apenas arremesso lateral. Não foi marcada a falta lateral, portanto, para a equipe do Restinga. A bola tocada na entrada da área. A marcação do jogador do Universidade em cima do camisa 25, que é o Yuri. Acabou perdendo a bola. E a falta agora, sim, sendo marcada. Falta marcada pelo Evandro Nicolau. Perfeito a aplicação da regra. Flávio Fiorin, decorridos 18 minutos do primeiro tempo aqui na quadra da HD Sport Center. A falta para a equipe do APC Restinga. Vai ser movimentada a bola. Tem atrás o Mano Camisa número 15. Está na cobrança. O jogador me parece aqui a distância do Oreba. É ele mesmo. O camisa número 15, o Mano, se adiantou. Foi mais para o lado direito da quadra para ser uma opção para o chute. O Oreba engatilhou, bateu um reto forte pela linha de fundo. O Fiorin, 1x1, Flávio Fiorin. É verdade, segue 1x1 no placar, bateu a infração, o jogador da Restinga, mas a bola saiu alta por cima do gol defendido pelo goleiro da equipe da Laú. Nome que caracteriza aí uma das principais equipes do futebol chileno, né? Segue 1x1 por aqui. Vamos a 25 minutos, cada tempo de 25 minutos. A bola tocada pelo jogador da Universidade. Apareceu na marcação o Mano, se atrapalhou, tocou por último na bola. Portanto, é tiro esquinário para a Universidade. A marcação do Kojak em cima do Mano. Me pareceu que bateu por último no Mano, né, Fiorin? É escanteio, né, Fiorin? É escanteio, escanteio, o pessoal está reclamando aqui da Restinga, o árbitro está dando escanteio a favor da Laú. Chamaram de louco, mas não foi tu, né, Fiorin? Ó, o árbitro vai lá para o centro da quadra. Agora a arbitragem com o velho. Mais um pedido técnico. Pedido tempo técnico. É tempo para o comentarista Osmar Machado analisar 20 minutos decorridos, 1x1. Perfeito a colocação do escanteio. Bateu no pé do Mano antes de sair na linha de fundo aqui, bem próxima à cabine de rádio. E agora a conversa dos técnicos. O técnico Irvalino Gonçalves, do Restinga PC. E o técnico Atila Tim, conhecido treinador do futebol sete do Rio Grande do Sul, que tem como um dos seus assistentes o Nilson Lumerts, o construtor de muralhas. O pessoal está bem nervoso aqui da Restinga, Fiorin. É, torcedor apaixonado. Só está batendo boca entre eles ali. É, entre eles, é. Entre eles. Torcedor apaixonado, torcedor... Tocando mais, enfim. O torcedor quer a vitória. Mais cara, mais determinação. É isso aí, terminado o tempo técnico. Vamos retomar o jogo aqui na quadra da HD Sport Center, aqui em Porto Alegre. Aruana Seguros, com você na decisão da Copa Gaúcho 2015, Sushi na moto. Sua casa, nosso restaurante. Preventiva, fisioterapia e treinamento funcional. Preventiva, ligue 3519-7919. Preventiva, a preventiva está conosco na decisão da Copa Gaúcho 2015, fisioterapia e treinamento funcional. Ligue 3519-7919. Agora sim, teremos a cobrança do tiro lateral. Você está na rede RCT www.rede.rct.com.br. O Felipe cobrou o escanteio, cruzamento, pararam o chute, cruzado e bateu no jogador de cabeça. Agora a bola vai entrando. Aparece Thiago. A bola largou quase nos pés do jogador número 19. O Felipe, ele mergulhou, catou de novo. Que confusão, Fiorin. Sensacional, de novo, sorte do goleiro Thiago. Terceira bola na trave da Restinga, mais uma vez com o Kojaque, né? Por pouco se atirou ao chão, cabeceou, a bola foi capriciosamente na trave e segue 1 a 1. E se no segundo rebote a bola entra, Fiorin, teríamos muita reclamação, porque a bola bateu na mão do Kojaque. E acabou voltando em direção à meta e o Thiago, para o bem do espetáculo, conseguiu defender. Menos mal. É, menos mal, senão poderia ter muita reclamação. 1 a 1, jogo equilibrado, bom jogo. O Mano lançou lá na frente, para o Oreba, na sobra. A bola ainda é da equipe da Restinga com o Yuri, o autor do gol do APC Restinga. O Yuri deixou a bola perder-se pela linha lateral. É lateral para o Restinga. Nenê cobrou para o Yuri. Apareceu a marcação. O camisa número 5, o capitão Godoy. Então voltou mais uma vez para a tira lateral. O Nenê meteu na área, aparece a marcação. E agora o jogador caído. Vamos ver a marcação da arbitragem. Se ele deu falta de ataque... Falta de cartão amarelo. Rosmar Machado. Falta de cartão amarelo no jogador do APC. Falta... Foi falta de ataque, né? Falta de ataque. Falta de ataque. Perfeita a aplicação do cartão. Me pareceu uma jogada perigosa, né, Fiorinho? Um pé alto ali, né? Pé alto, perigosa, exatamente. Deu uma troca aí na equipe da Restinga. Não consigo visualizar daqui quem entrou. Você tem a melhor visão, Hernani. Trocou agora aqui o jogador da Restinga. Saiu o Renan, camisa 10, com cartão amarelo. Eu não consegui visualizar quem entrou, Fiorinho. Já já a gente confirma. Decisão da Copa Gaúcha 2015 na rede RCT. De segunda a sexta-feira tem o esporte na TV para você. À uma da tarde, às sete da noite. O melhor do esporte do Rio Grande do Sul. Espaço democrático. O espaço democrático de todos os esportes. O Gia, camisa 5, está na quadra na equipe da Restinga, que tem um momento agora de interrupção do jogo. A falta para a equipe da Universidade. O camisa 5 entrou o Gia e entrou o 7 também, Fiorinho. O camisa 7 na equipe da Restinga. O 5, o Gia e o 7. Já já a gente confirma. O lançamento humano aparece de cabeça, toca pela linha lateral. Arremesso lateral para a equipe da Universidade. O time da Universidade enquadra. Que também teve novidade. A bola tocada para o Kojak. Aparece a marcação humano, humano, Kojak, Kojak, mano. Houve um empurrão. A falta marcada. 1 a 1 no placar, Fiorinho. Reclamação veemente aqui do Kojak. Reclamou que teria sido empurrado pelo jogador da Restinga, o humano. Mas, na verdade, foi cobrado o tiro de meta pela equipe da Restinga. Agora, outra reclamação da equipe da LAU. Na verdade, foi cobrada a falta. E é a quinta falta da equipe da Universidade. Está estourado em falta. A próxima falta da equipe da Universidade... Shootout. É shootout. Tira o livre direto a favor da Restinga. Cinco faltas estouradas em faltas da equipe da Universidade. Impressionante o público. Flávio Ferreira Fachel atrás da meta, ao lado da quadra. Lotação completa. Muito bom, público. Na HD. Muito bom, né, Fiorinho? É chegando a equipe da Restinga pela ponta esquerda. Aparece a marcação do Universidade. Tiro lateral para a equipe da Restinga. O time do Restinga PC. A bola tocada com o Oreba. Retardou para o humano. Pé esquerdo. O chute longe, longe, muito longe. Sem perigo. Loja ponto certo. Móveis planejados em Canoas. É na ponto certo. Não se engane. Vá direto no endereço certo. Loja ponto certo em Canoas. na rua Ana Maria 493, bairro Fátima. ou acesse www.pontocertomoveis.com. A bola agora para a equipe da Universidade. Muita reclamação em quadra. Jogo parado novamente. O capitão Godói. Com a pelota nos braços para o tiro lateral. Faz o lançamento no centro da quadra. Boa bola para o camisa número 19. Um bom jogador. O Felipe fez o drible. Tentou meter na entrada da área. Apareceu o goleiro Thiago. Antes do jogador adversário. Catou com firmeza. Faz o lançamento longo. Tentando puxar um contra-golpe. Mas não ao domínio do jogador do Restinga. Agora sim ele consegue fazer o cruzamento. E a bola agora é interrompida. Porque terminou o primeiro tempo. Flávio Fiorin. Um a um no placar. Um bom primeiro tempo até aqui. Neste jogo decisivo da Série Ouro, Fiorin. É isso, Hernani Campello. Intervalo de partida. Um a um no placar aqui na quadra um da HD. Jogadores já retirando aqui para as orientações da primeira etapa. Thiago teve bastante trabalho aí no primeiro tempo. E que deu de bola na trave sua. Mas a sorte também acompanha os bons goleiros. Às vezes a gente tem que ter sorte também, né? Não é só ter qualidade. Também o time deles é muito rápido. A gente sabe disso. Mas a gente está procurando fechar os espaços dele e sair contra o ataque. Foi o que a gente tentou. Mas vamos ver no segundo tempo a gente melhora. Naquela tu voou não deu para pegar. Foi lá na gaveta. Na verdade o cara acertou. Acho que ele acertou um chute, né? Acho que nunca mais ele vai acertar na cara ali. Mas vai ser o que? Entrou. Bom para eles. Está certo o goleiro Thiago. De Laú e Restinga PC. Na decisão da Série Ouro da Copa Gaúcho 2015. A bola arremessada pela equipe da Restinga. Parou na marcação do Universidade. Voltou. Chute forte. Meteu na cabeça na bola o camisa número 7. Na coragem. O defensor do Universidade, o Formiga. E tirou o perigo. A bola vinha com veneno. Em direção à meta do goleiro Toru. A equipe da Restinga segue com a bola dominada. Tem mais posse de bola. Retardou agora para o goleiro Thiago. O Fiorin me confirma. Troca no goleiro. Goleiro 32, portanto. Gabriel Luiz, goleiro número 32, no lugar do Toru. O 32 é o Gabriel. Entrou no lugar do Toru, na equipe do Universidade. Que está agora atacando com a bola dominada. A equipe do Universidade. Bola tocada na ponta esquerda. Invertida, girada, o compasso. Metida no centro da quadra com o camisa número 15 da equipe do Universidade. Que é o Ju. Tem mais à frente o Kojak. Tentou o lançamento. Acabou perdendo-se com a bola e tudo. É tiro lateral para a equipe do Restinga PC. Na Copa Gaúcho 2015. A RCT com você. Para toda a rede e comunidade de televisão. Toda a grande Porto Alegre e região do Vale do Rio Pardo acompanhando as finais da Copa Gaúcho. A bola dominada com o camisa número 15. Que é o Ju. Tocou na ponta direita. O companheiro perdeu a bola. Na tentativa da equipe da Restinga. No perde ganha o Alê. Tocou o camisa número 2. A bola bateu por último no seu companheiro. Então é lateral para o Restinga. A bola cobrada. Retardada para o Mano. Pé esquerdo na bola. Faz o lançamento longo. Tenta buscar o atacante da equipe do Restinga. Aparece a marcação forte do Laú com o Formiga. O capitão do Laú. O Formiga chutou de qualquer jeito para o campo ofensivo. A bola fica de graça então para o goleiro Thiago. Recomeça a reiniciar a jogada da equipe do Restinga. A bola lançada para o camisa número 8. Que é o Oreba. Girou o compasso. Abriu na ponta esquerda com o número 20. Que é o Nenê. O Nenê retardou para o Mano. Tentou o Oreba. Apareceu a marcação do número 15. Que é o Ju. O Ju é um jogador de muita presença na quadra. Tocou para o Godói. Para o Ju. Para o Godói. Na tabelinha da equipe da Universidade. A bola fica então dominada com o camisa número 2. Que é o Alê. O Alê girou. Abriu a bola no lado esquerdo da quadra. Trabalha com tranquilidade. Agora o camisa número 7. Que é o Formiga. Formiga para Alê. Alê para a Formiga. A tabelinha da Laú. O Formiga é o capitão da equipe da Universidade Porto Alegre. O Formiga domina. Tocou ao lado com o camisa número 15. Que é o Ju. O Ju girou. O compasso abriu na ponta direita. Com o camisa número 19. Que é o Felipe. Felipe retardou para o Formiga. Centraliza as ações. Na quadra defensiva. Os jogadores se movimentam. Tentam achar espaço na marcação. Apertada da restinga. E a falta marcada. A falta do capitão Mano. A falta para a equipe da Universidade. Início de segundo tempo. Você está na RCT na decisão da Copa Gaúcha 2015. Universidade Porto Alegre 1. APC Restinga. Também 1. A decisão da Série Ouro. Flávio Fiorin. Samurai agora sim. Samurai número 10. Na equipe do Laú. O Samurai número 10. Ah, agora eu entendi o esquema aqui, rapaziada. Agora ficou maneiro. Como diriam os amigos do Rio de Janeiro. A falta para a equipe da Universidade. A falta tem ali na cobrança. O camisa número 19. Vai o Felipe para a cobrança. Autorizado pela arbitragem. Vai retornar. Agora preferiu um chute forte pela linha de fundo. Sem perigo. O Fiorin 1 a 1. O número 10 é o Lucas Silva, então, é? Lucas Silva. Camisa número 10. O do Laú. Na quadra. Batucada. Charanga. Charanga ali é da torcida da Restinga, né, Fiorin? Tá bonito. A bola agora dominada pelo número 7, que é o Formiga. O capitão da equipe da Universidade saiu jogando errado. Quase fica a bola dominada com a equipe do Restinga. Vai conseguir um no perde e ganha. A bola sobrou no centro da quadra. Adiantou demais o jogador do APC Restinga. Então, mergulhou para catar firme. O goleiro Gabriel, número 32. Já sai jogando com o Felipe, que é o 19. O Felipe tocou para o Alê. O Alê, barbudinho, bom de bola, habilidoso, com o pé direito na pelota. Tá na redonda, rolando no gramado sintético aqui da HD. A bola voltando para o domínio do Ju. O Ju faz o lançamento. Longo demais. Fica tranquilo para o goleiro Thiago, da equipe do APC Restinga. Um a um do placar do futebol. Emoção aqui na rede RCT para você. Aí o tiro lateral para a equipe do Universidade. Não, o arbitragem entendeu. Bola para o Restinga PC. Então, chega para a cobrança. O jogador Nenê tocou ao lado para o Mano. Passou pelo primeiro, mas perdeu para o segundo. Aí o contra-gol para o Kojak na velocidade. Tocou na ponta direita para o companheiro. O chute é forte do formiga. Defendeu o goleiro Thiago. Bom momento na equipe do Universidade, Flávio Fiorin. A bola agora vai ser dominada pela equipe do Universidade. Houve uma infração. Tira o lateral apenas. Camisa número dois. O Ale vai para a cobrança. Tem o formiga mais atrás. Ele tocou no meio para o Kojak. que bateu bonito de voleio, mas sem perigo longe do gol. Um a um, Fiorin. Olha o formiga. Não conseguiu dar o bote. Chegou o time da Restinga. Pintou grande chance. Chuteu. Gol! Gol! O da Restinga. Yuri! É o nome da fera. Yuri é o pai do gol. Restinga PC2. Universidade 1. Yuri! 2 a 1. Restinga Fiorin. O APC Restinga largando em vantagem novamente. 2 a 1 no placar. Justo esse 2 a 1. Osmar Machado é justo o placar? É justo pelo que a equipe do APC está jogando nesse segundo tempo. Lançamento longo para o camisa número 10 do APC. O Renan acabou no choque com o adversário caindo na quadra. Nada foi marcado pela arbitragem. Então é tiro lateral apenas para o Universidade que corre atrás do prejuízo. O Ale vai colocar a bola em jogo. Tem ao seu lado o Ju. Preferiu tocar para o camisa número 4, que é o Thiago. O Thiago envolveu para o Ale. O cruzamento rasteiro. Aparece a marcação com o Mano. Faz o lançamento. Já ligou o contra-golpe. Tem contra-golpe. E aí o time da Restinga passou por um, passou por dois. Caiu na quadra, não foi nada. Não perde o ganho. Agora falta marcada em cima do jogador da Restinga. Fiori! É, falta para a equipe do Restinga. Camisa 10, Renan já está reestabelecido. E agora a torcida faz festa, né, Fiori? É, é verdade. Tomate na feira. Tem tomate na feira. A transmissão da RCT para você aqui na decisão da Copa Gaúcho. O Mano vai ser autorizado para fazer o chute forte pela linha de fundo. Agora ali perdeu-se com bola e tudo pela linha de fundo. E é tiro de retorno para a equipe do Laú. Tem uma discussão lá entre o jogador da Restinga. Camisa número 20, que é o Nenê, o jogador da Universidade. Mas a falta autorizada, a cobrança autorizada pelo goleiro, que é o Gabriel. A cobrança já feita, tocou para o Thiago. O Thiago tocou mais à frente para o companheiro, que deu o passo errado. Tiro lateral para a equipe da Restinga. E parece que começa a sentir o peso do resultado adverso à equipe do Laú, né? Ó, sentiu muito, tentou trocar para melhorar. O time não conseguiu melhorar e está sofrendo pressão da equipe do APC. Tempo técnico, Fiorinho. Tempo técnico é para aquela conversa com os treinadores, a pedido do técnico da Laú, que perde pelo placar de 2x1 e também para tomar água, né? O pessoal está bastante desgastado. O técnico da Laú é o Atilatim, conversando com os jogadores na quadra. Os jogadores já sentem um desgaste e a festa da torcida da Restinga é impressionante, né? Animando a quadra da HD Sport Center, Romário Machado. A pressão é muito grande em cima do Laú por ele ser campeão da Recopa. Ganhou um título a semana passada e hoje está vindo enfrentar pela série ouro, série especial, o time do APC, que está se portando muito bem dentro da quadra. Está fazendo com que o Laú não tire proveito dos erros da APC. Sushi na moto. Ligue para o Sushi na moto, sua casa, nosso restaurante. 30610304, Sushi na moto. 30610304, Sushi na moto conosco na decisão da Copa Gaúcho. Aqui na rede RCT para você. A Copa Gaúcho 2015. Hoje a ponto certo em canoas, móveis planejados é com a ponto certo. O jogo está parado, os jogadores agora se reposicionam na quadra para o reinício da partida. 2 a 1 vence o APC Restinga, que tem a bola dominada. Lançamento aéreo, apareceu a marcação. Por último, toque do Thiago. Retiro lateral para a equipe do APC. O Areba, camisa 8 para a cobrança. E o Areba, observando os companheiros, fez o lançamento na frente. Visava o seu companheiro, que é o número 10. O Renan não conseguiu dominar a bola. Afasta o time da Universidade, mas não consegue puxar o contra-golpe. Então, a bola aperte-se novamente pela linha lateral e lateral para a equipe do APC Restinga. Você acompanha a decisão da Copa Gaúcho 2015. Sério ouro aqui na rede RCT. Com você no melhor do futebol 7 no Rio Grande do Sul. A bola dominada com camisa 19, que é o Felipe puxando o contra-golpe. Tenta o lançamento lá na frente para o Kojak. Apareceu a marcação do Restinga. O jogador caiu na quadra, não houve nada. Tiro de retorno então para a equipe da Universidade. O arremesso cobrado, o Thiago domina. Tenta trabalhar a bola pela ponta esquerda. Boa jogada e velocidade. Vai apetar o gol de empate. Aparece a marcação humano. Sempre atento na marcação humano. Jogador de muito bom posicionamento na quadra. O tiro lateral com o Oreba cobrando para o Thiago. Chutou, mas chutou fraco. Tranquilo para o Thiago que agarra a bola com firmeza e segura. Agora ele faz o lançamento longo tentando puxar um contra-golpe. Com camisa 25, é o Yuri. Autor de dois gols. Yuri é o nome do jogo até aqui. Retardou, tocou a bola mais atrás com camisa número 8, Oreba. E manda agora a torcida. O que a torcida grita aí, Fiorin? Olá! O torcedor da Restinga faz a festa. O lançamento do mano para o camisa número 9. O Kelvin na ponta direita vira para o primeiro número 1. O segundo invadiu o ar. E ainda ele tocou atrás. O chute no poste. No poste grande jogado do Kelvin. O retardou e o chute no camisa 25, Yuri. Deu no poste, Fiorin. É, agora mudou de lado, né? Bola na trave da Laú. Quase o terceiro gol da Restinga para a sorte do goleiro Gabriel Luiz, que tem pressa. Perde por 2 a 1. Segue a decisão da Série Ouro aqui na quadra 1 da HD. Tivemos alguns pequenos problemas no áudio. Já tudo restabelecido na qualidade técnica da RCT. Aqui na decisão da Copa Gaúcha 2015. Muito obrigado pela audiência de todos. No www.rederct.com.br. Chegando o Laú na ponta esquerda. Aparece a marcação da equipe da Restinga. Tenta tirar o perigo. A bola fica dominada mais atrás. Então, com o defensor do Laú. Toca a bola no Kelvin. É lateral para o Laú. A bola cobrada. O camisa número 7 é o Formiga. Dominou. Tocou mais atrás com o Ju. Tentou tocar na ponta direita. Bateu na marcação a bola perto. Pela linha lateral não. Buscou a bola no jogador da Restinga. E ficou com ela dominada. Vai levar para o fundo. Tem 3 homens a persegui-la. Lateral. Dá um escanteio. Bateu por último no jogador da Restinga. Tiro de meta, Fiorinho. É, tiro de meta apenas para a equipe da Laú. Que tem pressa. Perde. E a torcida da Restinga aqui vai junto com a equipe. A bola agora na ponta esquerda. Chegando o Formiga. Tentou o drible. Apareceu na marcação. Com a mesa número 25, Yuri. O autor dos gols até aqui. Os dois gols da vitória. E agora ajudando na marcação. O jogador que ataca e também defende o Yuri. É tiro lateral para a equipe. Esquinado. Digo. Escanteio para a equipe do Laú. Escanteio já cobrado. Para o camisa 19. O Felipe fez o drible. Caiu na quadra. Falta, Fiorinho. Falta em cima do jogador da Laú. Assinalada pelo árbitro da partida. Jogadores da Restinga agora cercam o árbitro da partida. Não gostando da marcação. Mas é falta para a Laú. Que pode buscar aí o gol de empate. Segue 2 a 1 para a Restinga APC. Aqui na quadra 1 da HD da Farrapi. Não entendi a reclamação da Restinga APC. Porque foi uma falta bem marcada. Aliás, a reclamação do Laú. Muito bem aplicada pelo Evandro Nicolau. Houve a falta. E a favor do Laú. Correta a atitude. É, reclamação do pessoal da Restinga. Falta para o Laú. O Kojak número 9 está por ali. Ao seu lado um companheiro. Mas no centro da quadra tem os demais jogadores posicionados. O Fernando por ali. Atenção. Chute fraco. Ficou na marcação do Mano. Ele tirou o perigo. A bola bateu na rede superior. Então é tiro lateral para a equipe do Laú. Que tenta pressionar. Perde o jogo por 2 a 1. Vai perdendo o título da Copa Gaúcha. Por isso a pressão da equipe da Universidade. Que foi campeão da Recopa recentemente. E está com a bola dominada. O Felipe aparece. A marcação do Restinga. Tira o lateral. Campeão. Em quadra número 3. Maurício na Laú. O Maurício em quadra número 3. Olha o chute. A bola que ficou na grama. Mais menos. Golhou o goleiro Thiago para defender. Confirma o nome do número 3. Maurício. Maurício. Camisa 3 na equipe do Laú. A bola lançada para o número 10. O Restinga é o Renan. Girou. Chamou. O companheiro que era o Kelvin. Apareceu a marcação. Então fica com o Maurício. Puxa o contra-golpe. Vai em velocidade. O time do Laú. Olha o chute do Fernando. Ducatou em dois tempos. O Thiago espalmou a bola. Um chute forte. Agora falta em cima do jogador da Restinga. 2 a 1 no placar. Vence o APC. Mais uma defesaça do goleiro Thiago, né? Da Restinga. Chute fortíssimo do jogador da Laú. Segue 2 a 1 para a Restinga no placar da decisão da Série Ouro. Aqui na quadra 1 da HD. A falta para a equipe do APC Restinga que vence o Bordôs. É um humano ajeita pelota para a cobrança na grama sintética da HD Sport Center. Você está conferindo a decisão da Copa Gaúcha. O lançamento longo. Visava o camisa número 10. Renan apareceu a marcação. Agora o Renan briga. Briga com a camisa de 19. É empurrado pelo jogador Felipe. Mas nada aponta a arbitragem. Segue o jogo na ponta direita. O Universidade tenta chegar. Aparece a marcação da Restinga. O jogo agora fica brigado. Fica disputado. Fica muito acirrado. Fica disputado em cada centímetro da quadra do tapete verto aqui da HD. A bola dominada com o humano. O jogador experiente. Tranquiliza as ações. Pé de calma para os seus companheiros. Novamente o Restinga pela ponta esquerda. Dribulou o primeiro. Encarou a marcação de dois. Tentou o cruzamento. Aparece a defensiva na cobertura. O jogador Godoy. Agora teve uma agressão. Agressão do jogador 18. Vai para a rua. Merecidamente, Ferim. Agressão. Bem... Foi expulso o jogador cigano, número 18. Agressão. Aqui, bem à minha frente, cigano, caraquinha, número 18. Da equipe da Restinga. Em cima do número 7, formiga. Bem marcado pelo árbitro. Que bombagem. O time ganhando o jogo por dois a um. O jogador experiente entra em quadra e agride o adversário na cara da arbitragem. O cigano perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Deu um soco na cara do zagueiro. Bem expulso o camisa 18 cigano, trazendo prejuízo para a equipe. Prejuízo para a equipe. Correta atitude do árbitro. E impreterivelmente meteu o cartão vermelho e mandou embora. É, expulso corretamente o camisa 18 cigano. O jogo estava... Afeiceu para a equipe da Restinga, mas a expulsão foi corretíssima. Na frente da arbitragem, bem à nossa frente aqui, né, Fiori? Indiscutível tapa no jogador adversário. A falta para a equipe do Universidade. A camisa 19 para a cobrança. É o Felipe. Quinta falta, Osmar. Quinta falta contra o APT. Todos os chutes a partir de agora serão tiro livre direto, shoot out. É, a quinta falta estourou o número de fotos da equipe do APC Restinga. É a chance para a equipe do Laú. Olha o chute do camisa 5. O Godó explodiu na marcação, voltou para ele. Boteu na ponta direita, apertando o time do Laú. Tem uma mais em quadro. E o chute cruzado, espalma, Thiago. Grande defesa, Fiori. Mais uma grande defesa do goleiro Thiago, da equipe da Restinga. Olha o chute do camiseta número 5 da Laú. O Godó, né? É um dos vice-artilheiros da equipe. E o goleiro Thiago, mais uma vez, bem posicionado, espalmou. E agora Câimbras, no jogador da Restinga. Sendo atendido ali pelo Thiago. Às vezes as Câimbras, aquela que a gente sabe que vê no campo de futebol, né? Então, sentido Câimbras lá. O jogador da Restinga APC. Doisão para a Restinga. A decisão da Copa Gaúcha 2015, aqui na rede RCT para você. O Futebol 7, sendo atração na sua tela. Aruena Seguros, conosco na decisão da Copa Gaúcha. O Sushi na moto. Sua casa, nosso restaurante. Ligue 30610304. Dresch Esportes, vestindo campeões. Ligue 3592-3700. Tiro lateral, tiro esquinado, melhor dizendo, para a equipe da Universidade. Arremesso cobrado para o Camisa 19. Felipe dominou, retardou para o Formiga. Chamou para o Joguju. Agora, deixou a bola com o Felipe. Felipe para o Formiga. Tem uma mais em quadra da equipe do Universidade. Bola tocada para o Kojak. E enveredou para o centro da quadra. Meteu na ponta direita. Ela é tabelinha. A bola vai entrando. Afasta a zaga da Restinga. A bola fica aqui na meta com o Gabriel. Tem pressa. Universidade aperta. O Formiga domina a bola. Já passa a linha visada da cancha. Mete na ponta esquerda. O chute. A bola desvenda. Gol. Gol. Doa. O chute foi do Felipe. Mas houve um desvio no meio do caminho. Enganou o goleiro Thiago. Tudo igual uma decisão da Copa Gaúcha. O 2x2 agora na final da Copa Gaúcha. O chute foi do Felipe. O desvio me parece que foi do camisa 3. Maurício Flávio Ferim. É verdade. Pareceu. O Felipe acabou originando este gol de empate da Laú. A bola desviou no Maurício. E enganou o goleiro Thiago. 2x2 no placar aqui na quadrão da HD da Farrapos. Excelente a decisão da Série Ouro. Entre a Restinga PC e a Laú. Tudo igual no placar nessa primeira partida decisiva da noite. E a equipe da Restinga PC segue com o jogador em menos em quadra. Porque foi expulso o camisa 18 Cigano. E são dois minutos com um jogador a menos na quadra. Dois minutos cronometrados. Por isso segue com a menos a equipe da PC. O Cigano foi expulso, Ferim. É agora o tempo técnico. É isso do técnico da Restinga PC. Jogadores tomando água. Mas o jogador também acabou sendo expulso aí. Neste finalzinho de jogo. Muito bem. Flávio Fiorin conosco aqui na transmissão da Rede RCT. Com a direção-geral do Adriano Alves. Nosso diretor-presidente da Rede Comunidade de Televisão. Agradecendo a todo o respaldo por esta grande transmissão esportiva. Com a supervisão do Flávio Pachão. E a direção técnica do Paulo Barbosa. A supervisão-geral, a direção-geral do Adriano Alves. O presidente da Rede Comunidade de Televisão. O show do Futebol 7 na tela para você. Aqui na Rede RCT. Pegando fogo a final da Série Ouro. Chegando a equipe da Universidade. Na quadra ofensiva. Empata o jogo por 2x2. Cresceu no jogo time da Universidade. O Restinga estava ganhando. Acabou cedendo a pressão. Não teve um jogador expulso. Se complicou em quadra. Retiro lateral para a equipe da Universidade. Lateral cobrado para o Cojac. O camisa 9 domina. Olha os companheiros melhores posicionados na quadra. Tocou então para o Formiga. O Formiga devolveu para o Cojac. Ele errou o passe. A bola quase fica com a equipe da Restinga. Não perde e ganha. O Formiga conseguiu recuperar. Tocou na ponta direita. Para o camisa número 19. Que é o Felipe. Um bom jogador. Tocou mais a frente para o seu companheiro. Que é o Fernando. Voltou para o Felipe. Caiu na quadra. Vantagem marcada. A bola continua com o domínio da Universidade. Agora é o Formiga. Na meia esquerda. Tocou lá na ponta esquerda. Com o Cojac. Ele errou o primeiro. Encarou o segundo. Chutou. Bateu no costado do adversário. A bola voltou com o Formiga. O chute. Afasta, mano. Um guerreiro. Um defensor humano da equipe da Universidade. A bola volta então com o domínio do Universidade Humana. É o guerreiro do APC Restinga. Agora a bola dominada com o camisa 19. Que é o Felipe. O Felipe voltou com o Ju. O Ju para o Formiga. Chutou. Chutou para fora. Chutou sem perigo. Um a um. Foi o placar do primeiro tempo. Agora estamos com dois a dois no placar do jogo. Na decisão da Série Ouro. O defutou o sete na Copa Gaúcho. A bola dominada com o jogador da Restinga. Aparece a marcação do Godoy. Ele dribleu o Godoy. Encarou o segundo. Caiu na quadra. Não foi nada. A bola fica na rebarba com o goleiro Gabriel. Que sai jogando. Já chamou os seus companheiros para continuar na disputa. O Formiga devolveu a bola para o Ju. Camisa número 15. É o Ju. Fez o lançamento na ponta esquerda com o Godoy. Mas ainda a esquerda. Na extrema esquerda para o camisa 9. Cojac deu o passe errado. A bola ainda sobrou. Na tentativa do Cojac ficou dominada. Então com o time da Restinga que tirou o perigo aqui atrás. A bola agora com o Gabriel. Gabriel para o Ju. A bola dominada com a equipe da Universidade. O Ju tocou para o Felipe. Que é o 19. Passando a linha de usada da cancha. Ainda o Felipe dormiu no ponto. Quase perdeu a bola para a equipe do Restinga. No tiro lateral para a equipe. O da Restinga. O Restinga PC. O Kevin Kohl quase roubou a bola. Então a bola cobrada pelo Nenê. O Nenê retardou para o Mano. O Mano com o pé esquerdo. Girou. Abriu na ponta direita. A bola trabalhada com o Renan. Faz o lançamento profundo. Aparece o Felipe de cabeça. No contra-gol para a bola ficou com o Kojak. Olha o Cristian Kojak encarou um. Encarou dois. Foi para a ponta direita. Tem a marcação de dois adversários. Perde-se com a bola e tudo é tiro de meta. Maplacar 2x2 na RCT. E apita o árbitro. Termina o espetáculo. A decisão será no shootout. Haja coração. O shootout no futebol sete. São três toques o atleta pode dar. Da marca fatal até a conclusão. Até a conclusão do jogador. Ele toca a bola. Não é um pênalti direto como no futebol. Como no futsal. É o shootout. Há três toques possíveis pelo atleta em cada cobrança. A decisão no shootout são três shootouts para cada equipe. E em cada shootout o atleta pode optar em dar até três toques na bola. Em vez de um chute direto a meta adversária. Como é tradicionalmente no futebol de salão. Ou no futebol de campo. Em outras modalidades. No futebol de areia. Enfim. Aqui no futebol sete. A regra oficial permite ao atleta no shootout. Dar três ou mais toques. Toques livres. Para chegar até ao chute de verdadeira meta adversária. E aí fazendo o chute. A bola tocando no goleiro. Não há possibilidade de rebote. A bola vai valer enquanto estiver em jogo. Enquanto estiver em movimento. Flávio Fiorin. Tudo para o shootout agora Fiorin. Exatamente. Agora vamos ter o shootout. Que é o pênalti em andamento. Tudo com os goleiros. Agora em seguida. Dois a dois. Aquela rodinha pessoal. É contigo Gabriel. É contigo Gabriel. Do outro lado o Thiago. É isso aí. É aquela rodinha tradicional. Para dar toda a força aí. Ao goleiro Gabriel. Neste momento que começa em seguida aí. A definição no shootout. A definição de quem será o campeão da série ouro. Aqui da Copa Gaúcho. De futebol sete. E ao tradicional um, dois, três. É nós. Times aí postados em seguida. Para a definição dessas cobranças. Já vamos de imediato para o shootout. É o diferencial do futebol sete né Osmar. Você com larga experiência na arbitragem. Já pitou todas as modalidades de futebol. E o shootout é um grande diferencial do futebol sete né. O diferencial é tão bom. Que veio para facilitar as arbitragens. Deu mais emoção nas decisões. Antigamente batiam dez, quinze pênaltis. E nada se decidia. Agora o jogador tem que decidir por livre, espontânea e vontade. A partir do momento da linha dos dez metros. Até a linha do gol. É ele o goleiro e o destino do jogo. Inclusive o Campeonato Gaúcho 2014. Que foi decidido já nesse início de 2015. Em Eldorado do Sul. Com mais de mil pessoas presentes no Complexo Esportivo de Eldorado do Sul. Foi decidido também no shootout. E foi decidido no shootout. E a Beboc foi campeã. A Beboc de Canoas. Foi campeã no shootout. Então isso aperfeiçoou o futebol. E a habilidade do atacante contra a do goleiro. É isso aí. Teremos agora o shootout. Muitas emoções aqui na rede RCT. E na sequência tem mais. Tem a decisão da divisão especial Elite do Futebol. A Elite do Futebol Sete no Rio Grande do Sul. Internacional e Nápoli. Na sua tela para você nesta noite de sábado. Grande presença de público. Grande presença de público. O Gabriel é o goleiro do Laú. O Thiago é o goleiro da equipe. O Varo Xinga, Ferim. E essa decisão, essa definição agora, Gabriel? Pois é, foi um grande jogo. Conseguimos empatar nos instantes finais. Conseguimos levar para o shootout agora aqui. Quem tiver mais qualidade que vai ganhar o jogo. Loteria agora? Qualidade, qualidade. Acredito mais na qualidade. Isso mesmo. Isso aí. Boa sorte. Obrigado. Aí o Gabriel Luiz, goleiro da Laú. Gostei dele. Não é loteria. É treino. É qualidade. É qualidade. Gostei da opinião do Gabriel. Começa a cobrança com o APC Restinga. O goleiro Gabriel é na sua meta. A torcida, a charanga da Restinga, está aqui colocada agora atrás da goleira do arqueiro Gabriel neste momento. Muito barulho para o goleiro adversário. A cobrança é autorizada. Vindo o jogador da Restinga, sai da meta o Gabriel. O gol do Oropa é a bola do Oropa. Errou o Oropa. Primeira cobrança desperdiçada, Fiorinho. É o Oropa. O Oropa já desperdiçou a primeira oportunidade aí para a equipe da Restinga. Grande intervenção do goleiro Gabriel. Ele disse que treina. E mostrou agora muita confiança. É o Felipe para a cobrança no time da Universidade. Vai ser autorizado. O jogador do Universidade vai ser autorizado. Um toque, dois, sai o goleiro. Para fora. Não foi feliz o Samurai. 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 Errou o jogador do Universidade. Complicou tudo. Segue. Zero a zero no shootout. Zero a zero. Aí na sua tela o placar. Cada equipe teve uma cobrança. Zero a zero o placar. Os dois desperdiçaram. O Oropa pelo APC e o Samurai pelo Laú. E agora vamos para a segunda cobrança do Restinga. Olha o desentendimento atrás do gol defendido pelo Gabriel Luiz. Torcedor e o goleiro da Laú. O jogador da Restinga pede calma agora. Tiago também pede calma por torcedor da Restinga ali. Incomodando o Gabriel. É muita gente colocada ali. A charanga veio toda para trás da meta. O presidente Jardim Batistelo conversa com a arbitragem neste momento. O goleiro Tiago pede calma para o torcedor da Restinga. E vai a Restinga para a cobrança. Vai o jogador da Restinga para a cobrança. O árbitro conversa com o goleiro Gabriel. É o segundo fural para cada lado. Vai a Restinga para a cobrança. O goleiro Gabriel autorizado. Foi para a cobrança do jogador da Restinga ali. O chute e não no poste entrou. Gol! Gol da Restinga, Renan! Renan do cantinho. Dois toques da bola. A bola beijou. O poste entrou. Dois toques da bola. Suficientes para o gol. Renan! 1 a 0 para a Restinga, Ferim. Foi muito bem o Renan, né? Deslocou o goleiro Gabriel Luiz. 1 a 0 para a Restinga. Laú em desvantagem. Busca o empate agora. O Alê na cobrança. Gol do Alê para a bola. Chutou. E vai! Bem cobrado o Alê. Muito bem cobrado o Alê. Fiorim! Gol do Alê, né? Gol do Alê para a Laú. Tudo igual na disputa do chute-out aqui para a definição do campeão da Série Ouro. Mano vai para a cobrança. Mano agora. Está autorizado. Correu para a bola. Chutou. Defendeu o Gabriel. Foi mal o Mano. Defendeu o Gabriel. Vantagem do time da Laú. Se fizer, ganha, Fiorim. Festa. O Mano ali, número 15, acabou desperdiçando, né? Acabou desperdiçando. Sai cabisbaixo. Vamos aguardar aí para quem vai fazer a festa na Série Ouro aí. E vem o Kojak agora. Kojak não é autorizado para o jogador do Universidade. Chutou! Para fora! Errou o Kojak! Errou o Kojak! Perdeu o Kojak, né? Não foi feliz o Kojak. Esse tem bastante cabelo, né? Ao contrário do Telesavala, já falecido ator. Kojak, que foi um dos melhores no tempo normal, desperdiçou o chute-out. Para azar da Laú. Vem aí a restinga de novo. Agora é um para cada lado. Um para cada lado. A restinga na cobrança. Gabriel na meta. Desperdiçou a chance do Laú. Se fizesse, ganhava. Ficaria com o título. Mas o Kojak desperdiçou. Um a um no chute-out. Dois desperdiçados para cada lado. Time da restinga ajoelhado no centro da quadra. Todos abraçados. A torcida da restinga grita que o goleiro Gabriel está com medo. É, está com medo, está com medo. É o grito dos torcedores restinguenses. A cobrança agora do jogador da restinga chutou. Para fora. Errou o camisa número 25 da restinga. Errou o Yuri. É, o Yuri que foi predestinado no tempo normal, marcando dois gols. Tentou tirar do goleiro Gabriel. Tirou mal, né? Bola saiu pela linha de fundo. E está bastante difícil de sair o campeão hoje aqui. Autorizado o jogador da Lua. Errou o Yuri. Ele foi o melhor no tempo normal. Fez os dois gols da restinga e desperdiçou agora. Se fizer, ganha. A Lua na cobrança. Errou em bola. Mas que barbaridade, meu pai. Que coisa feia, Fiori. Vamos dizer o que quando voltar para casa aí, Hernani Campello. Que coisa feia. Atrasou para o goleiro Thiago, hein? Que coisa, formiga. Assim não dá, formiga. Errou o jogador da Lua. Camisa 17. Desperdiçou a chance o Fernando. Agora o time da restinga errou também. Errou também o jogador número 20, o Nenê. Nenê chutou em cima também do goleiro do Gabriel Luiz. Não teve felicidade para tentar deslocar. Preferiu chute a queimar roupa. Segue empatada a decisão. O Nenê errou. O Felipe pode fazer. Se fizer, ganha. Felipe, vem para a cobrança. Chutou, batamos o goleiro. O Thiago. O Thiago dependeu. O Thiago. Errou o Felipe. Não, foi dessa vez, né? Felipe chutou, batendo o pé do goleiro Thiago. Muito bem posicionado. Um senso de colocação muito bom do goleiro da restinga. Segue o chute-out aqui. Os goleiros tendo sorte e também defendendo bem. Mais uma cobrança para a equipe da restinga. O chute-gol. Golaço. Muito bem batido. Camisa número 7 da restinga. Bateu com qualidade, Fiori. Nenê, número 7. Chutou 100 chances de defesa para o Gabriel Luiz. Está perto do título. A restinga a PC. Se o Thiago pegar, a restinga é campeã. Vem o canhoto para a cobrança. Autorizado, vem para a cobrança. Seu goleiro Thiago chutou. Do Laú, camisa 14, Douglas. Lamenta o goleiro Thiago, né? Chutou muito bem o Douglas, número 14 da Laú. Thiago até que tentou proteger a bola, fechar o ângulo, mas não deu. Seguimos aí com o chute-out para a definição do campeão da série ouro entre restinga a PC e a Laú. Seis cobranças para cada equipe. Está 2x2 no chute-out. Muitos erros. 12 cobranças. Vai a restinga. Sai da meta o Gabriel. Olha o restinga. Gol. Gol. Gol do APC, restinga. Número 5 na cobrança. O Gian faturou. Mais um para a restinga. E Gian tocou por baixo das pernas do goleiro Gabriel. Disse é comigo, é comigo. E foi com ele. E agora o jogador da restinga aponta para o Thiago. Tu vai pegar, tu vai pegar. Vamos aguardar aí. Vai para a cobrança a equipe. Do Laú. Gabriel na meta. Vai para a cobrança. Jogador do Laú. Olha o Laú. Na cobrança para fora. Campeão restinga PC. Terminou. O Thiago tocando a bola e o APC restinga é campeão da Copa Gaúcha. O Sério ouro é festa. A festa da restinga é do restinga PC. Festa na restinga. O APC é campeão da Copa Gaúcha. O 2015 Sério ouro. Alegria enquadra. Festa na torcida. O APC restinga conquistou o título da Copa Gaúcha. O Sério ouro aqui na HD Sport Center. Grande competição da Federação Gaúcha de Futebol 7. A restinga comemora o título na Sério ouro. APC campeão Flávio Fiori. Ovacionado agora o goleiro Thiago. Os companheiros atiram lá, né? Pega o goleiro, atira para cima. Aquela festa tradicional da conquista da equipe da restinga PC. Jogadores deitados, estenuados. Restinga PC vencendo no chute-out. Jogadores deitados, estenuados. 95 no chute-out. Obrigado.